Olá, começamos o Notícias Pastorais de hoje falando do primeiro vestibular da Faculdade Católica de Belém. Essa semana, 97 seminaristas realizaram a prova, que inicialmente foi interna, direcionada aos alunos do antigo Instituto Regional de Formação Presbiteral. Mas no final do ano, a faculdade abre vaga para todos os interessados. Antes da prova começar, a alegria já era grande. Isso porque a faculdade é o reconhecimento de dois cursos que sempre foram ministrados no Instituto Dom Vicente Zico, mas não tinham a validade do Ministério da Educação. Tive começado o semestre imaginando que não está reconhecida a faculdade. E ver essa notícia, poder fazer vestibular, dá uma alegria grande para nós. E tem um consolo também de poder fazer teologia reconhecida e estar como um grupo de teologia primeiro da faculdade também. Isso é uma alegria para a gente. Javé é seminarista da Diocese de Cametá. Faz a prova para cursar teologia. Estudou muito para esse momento. É um passo a mais, um progresso que muitos padres esperavam. Que o Instituto passasse para ser faculdade. E hoje nós começamos esse processo marcante, eu acredito, para a vida de cada seminarista. Ter um respaldo a mais no curso, um reconhecimento de como faculdade. Todo o processo seletivo corresponde às exigências do MEC. Esse processo foi pensado visando a admissão dos alunos que estão frequentando o Instituto Dom Vicente Zico, para que eles possam passar a frequentar a Faculdade Católica de Belém. Todos são seminaristas, já são alunos, então quem não for aprovado permanece no Instituto Dom Vicente Zico, frequentando as aulas pelo Instituto, matriculado pelo Instituto Dom Vicente Zico. A Faculdade Católica de Belém foi credenciada pela Portaria 521 de junho de 2016 e disponibiliza atualmente dois cursos, Filosofia e Teologia. Um desejo já de longos anos, até mesmo iniciado pelos bispos, mas concretizado por Dom Alberto, que ao chegar também percebeu a necessidade de termos um curso que já existia, claro, a nível eclesiástico, mas reconhecido também. Então, é um momento histórico e bonito também, porque estamos hoje vivendo o primeiro vestibular da Faculdade, dia de São João Maria Vianney, que para nós é um testemunho de sacerdote. Aqui que é o embrião da Faculdade, podemos assim dizer, né? Que todos os cursos que já aconteciam de Filosofia e Teologia, agora vemos esse curso reconhecido como Católica de Belém. O ingresso na faculdade é para quem está ou quem ainda vai cursar o primeiro ano de Filosofia e também o primeiro ano de Teologia. Mas quem já estuda aqui no Instituto Dom Vicente Zico não precisa ficar preocupado, porque também vai ter a chance de validar a sua formação. A igreja sempre foi a pioneira nas universidades, né? E aqui para a nossa realidade da Amazônia, o Norte 2, faltava esse, digamos assim, esse crescimento no que diz respeito à dimensão intelectual dos nossos sacerdotes e para o povo em geral, os leigos, que queiram estudar numa faculdade de renome, que é a faculdade da Igreja Católica. Então, é um marco histórico, até porque nós estamos celebrando este ano 400 anos de evangelização, por isso é um marco também evangelizador, porque a faculdade nasce justamente nesse dado histórico tão importante para a nossa cidade. E atenção, os resultados da prova da Católica de Belém serão disponibilizados nesta segunda-feira, dia 8 de agosto. Dezenas de jovens paraenses estiveram presentes em Cracóvia durante a JMJ. Na bagagem, eles trouxeram experiências inesquecíveis por estar ao lado do Papa Francisco. A espera era grande. Os que ficaram por aqui aguardavam ansiosos pelos peregrinos, com saudades e com vontade de ouvir as histórias da JMJ. Eles se prepararam muito bem, passaram um pouco mais de um ano se preparando para essa viagem. Desde 2013, quando eu estive com eles no Rio de Janeiro, na jornada do Rio, a gente já tinha essa expectativa. E eles se prepararam muito, trabalharam muito. Graças a Deus, tiveram muitas pessoas que ajudaram. O próprio paro, com a paróquia toda, colaborou para que eles pudessem estar na Cracóvia. O Ítalo, por exemplo, não via a hora de reencontrar a irmã Monique. A alegria das experiências vividas é enorme, como a felicidade do reencontro. Foi muito bom, algo assim que a gente não havia vivido, apesar de ter ido em 2013. Foi uma experiência mais profunda ainda, estar saindo do nosso país e viver essa experiência da Jornada Mundial da Juventude em outro país, onde é uma língua que a gente não conhece, mas algo nos unia lá em Cracóvia, que era a nossa fé católica. Demetrios faz parte do grupo de seis pessoas que representou a paróquia de Santa Cruz na Jornada. Uma participação que foi concretizada com muito esforço dos jovens. É muito gratificante, porque foi um trabalho muito árduo. Ao longo de um ano, nós começamos a nos preparar para as ruas pedir dinheiro, a fazer trabalhos na paróquia, vender lanche, muita correria, até porque a passageira era muito cara. Quem também levou um grupo grande de jovens foi a comunidade Obras de Maria. Entre eles, José Nilson Bezerra, que dentro da caravana paraense, representou o estado de Roraima e os índios Macuxis. Foi muito boa, experiência boa, apesar que a gente não fala inglês, outras línguas, mas foi muito boa, experiência muito boa, que a gente está levando, trazendo para o Brasil e também levando para as nossas comunidades indígenas. Para ser um peregrino da JMJ, a exigência é ser jovem sim, mas de espírito. Anice, por exemplo, foi uma das cinco mães que acompanharam os 11 jovens do Colégio Santo Antônio na Jornada. A primeira vez, eu e meu filho, foi uma experiência maravilhosa, porque o povo da Europa, principalmente a Polônia, é inacreditável, porque nós fomos colocados para ficar com famílias e eles tiveram o maior cuidado com a gente, em termos de horário, tentaram aprender a nossa língua, a gente também aprendendo a língua deles, e o cuidado demais. A próxima Jornada Mundial da Juventude já tem data e local. Será em 2019, no Panamá, com a certeza de que para estes jovens, a JMJ é uma experiência única. Bom, a JMJ em geral foi maravilhosa, foi especial, em todos os sentidos, mas o que mais me marcou foi a vigília, foi o momento que todos os jovens dormiram lá no Campo da Misericórdia, foi o momento que a gente andou bastante, andou bastante, mais de sete quilômetros, para ir e para voltar, então ficamos lá com a graça de Deus, foi maravilhoso. Papo Francisco lá, dando seu depoimento, dando suas homilias, foi muito lindo. E me diz, vocês vão de novo, agora para o Panamá? Com certeza, partiu o Panamá em 2019. Neste final de semana, a diretoria da festa de Nazaré realiza mais uma edição da tradicional feijoada do papai. O evento é uma oportunidade de homenagear os pais e contribuir com as obras sociais da paróquia de Nazaré. Durante a programação, são distribuídos brindes para os pais e sorteados diversos prêmios. E falando em sírio de Nazaré, há pouco mais de dois meses para o sírio deste ano, a diretoria da festa recebeu o carro oficial, em que a imagem de Nossa Senhora de Nazaré será conduzida durante as peregrinações. Uma celebração marcou a entrega do carro oficial do sírio de Nazaré deste ano. Presidida por Frei Edilson Rocha, da paróquia de Santo Antônio de Lisboa, a celebração contou com a presença da diretoria da festa de Nazaré, que recebeu o carro oficial. O veículo fará os deslocamentos de todas as visitas da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré durante o sírio 2016. Os representantes da Alucar fizeram a entrega do automóvel durante um coquetel na sede da empresa, que também é uma das apoiadoras do sírio. O veículo doado é um Fiat Toro, que também dará suporte logístico durante algumas procissões da festividade nazarena. E agora vamos falar sobre os preparativos para o sírio de Nazaré. Na Basílica Santuário, a Romaria das Crianças está com inscrições abertas para voluntários. A Escila está aqui com a gente para dar alguns detalhes. Escila, esses voluntários são de extrema importância para a Romaria das Crianças? Com certeza. De acordo com o número que nós tivemos de voluntários de 150 ano passado, de voluntários para uma Romaria de 450 mil, sendo que esse ano nós vamos precisar de mais voluntários, porque nós acreditamos que a Romaria vai crescer mais com a ajuda das peregrinações que nós fizemos nas escolas e nós chegamos a 600 mil pessoas nesse dia. E como é que é o papel desse voluntário dentro da Romaria? Dentro da Romaria ele pode adquirir vários papéis, sendo nas procissões, nos ajudando nas procissões, ajudando com as crianças, no caso, ajudando até os anjos da guarda também nesse período, que vão também abrir as suas inscrições. Em torno da procissão, nós teremos vários tipos de trabalho, sendo o carro dos anjos, os carros oficiais são mais três, então nós precisamos desse contingente de pessoas para nos ajudar a levar essa Romaria em andamento, tá? E ajudando também conosco na distribuição, não só dos kits, dos alimentos, dos lanches das crianças, que nós fazemos em torno da Romaria, entregando balões, bombons, que são doados para nós, para que a gente possa fazer uma linda festa para as crianças. Com certeza. Agora, e se existem pré-requisitos para ser um voluntário? Sim. As nossas inscrições estão abertas de 2 de agosto agora, até 26 de agosto, às terças e quintas, de 19 às 20 e 30, lá no Centro Social de Nazaré. Sendo que o voluntário tem que levar uma foto 3x4, uma xérix do comprovante de residência e uma xérix da carteira de identidade, para que a gente esteja identificando e depois colocando no crachá essas pessoas. E também é importante esclarecer que esse voluntário não vai atuar somente na Romaria das Crianças, ele vai passar por todo um processo de preparação junto com vocês. É, sim. Nós temos espiritualidades e temos outros eventos, outras visitas, com relação à peregrinação da Romaria das Crianças, que vai continuar fazendo até o final do ano. E dentro da programação da Romaria das Crianças, vocês já vão ter uma celebração especial agora próxima. É. No dia 13 de agosto, nós vamos ter a missa de abertura, com a apresentação do cartaz oficial da Romaria das Crianças, da qual nós vamos apresentar o cartaz e entregar o cartaz no final a todos que estiverem participando, para que levem e divulguem a Romaria das Crianças 2016. Com certeza. Vamos dar o serviço, então, Ecila. Quem quiser se inscrever como voluntário para a Romaria das Crianças, está onde, até quando? É. De 2 de agosto a 26 de agosto, no Centro Social de Nazaré, de 19 às 20 e 30, nos procurar a Romaria das Crianças e nós estaremos lá dispostos a receber e acolher esse voluntário para estar conosco no dia, no terceiro domingo de outubro, quando acontece a Romaria das Crianças. Tá certo. Obrigada, Ecila, pela sua presença aqui. Obrigada. Nós te agradecemos. A gente espera que as pessoas possam atender esse chamado e se inscrevam como voluntários. O Notícias Pastorais agora vai para um breve apoio cultural e a gente volta já. Essa semana, o Brasil está mobilizado em favor do esporte, com a abertura das Olimpíadas no Rio de Janeiro. No Vaticano, o Papa Francisco também demonstrou que está atento ao que ocorre no Brasil e, neste mês, colocou as Olimpíadas nas suas orações. Ele pediu também que todos os católicos se unam em oração para que o esporte promova a fraternidade e a paz no mundo. Na próxima quarta-feira, dia 10 de agosto, a nossa Arquidiocese de Belém está em festa. O Bispo Auxiliar, Dom Irineu Romã, completa 58 anos de vida. As homenagens iniciarão logo pela manhã na residência episcopal. E à noite, às 20 horas, o Bispo Auxiliar concelebrará a Missa do Jubileu dos Diáconos na Catedral Metropolitana. Desde já, os nossos parabéns a Dom Irineu. E vamos aproveitar para acompanhar agora a agenda dos Bispos da nossa Arquidiocese para esta semana. Neste domingo, dia 7 de agosto, Dom Alberto preside missa na paróquia do Bom Pastor em Marituba. A celebração acontece às 11 horas da manhã. Na terça-feira, dia 9 de agosto, às 7h30 da manhã, o Arcebispo celebra a Missa no Carmelo de Santa Terezinha em Benevides. Às 19 horas, participará da coletiva de imprensa do lançamento do Congresso Eucarístico Nacional 2016. Já na quarta-feira, dia 10, celebra a Missa do Jubileu dos Diáconos na Catedral Metropolitana às 20 horas. E na quinta-feira, Dom Alberto preside missa da festa de Santa Clara com a participação da Comunidade Fraternidade do Caminho na Igreja Nossa Senhora do Carmo, na Cidade Velha. Neste domingo, dia 7 de agosto, Dom Irineu Roman celebra a Missa na Comunidade Sagrada Família que pertence à Catedral de Manaus, às 19 horas. Na segunda-feira, às 8 horas da manhã, preside missa de envio da processão fluvial na Catedral de Manaus para o Congresso Eucarístico. Na quarta-feira, dia 10, celebra a Missa no Jubileu dos Diáconos na Catedral Metropolitana às 20 horas. Já na quinta-feira, 11 de agosto, Dom Irineu preside missa na Comunidade de São Lourenço da Paróquia Santo Antônio de Lisboa, às 19 horas. O Centro de Formação, Assessoria e Pesquisa para a Juventude Cajueiro promove um curso virtual intitulado Na Trilha da Civilização do Amor. A formação é voltada para coordenadores de grupos de base e dioceses. A ideia é aprofundar o estudo do marco de referência da Pastoral da Juventude Latino-Americana. As inscrições estão abertas até o dia 10 de agosto pelo site cajueirocerrado.blogspot.com. E vamos acompanhar agora mais notícias no nosso Giro Pastoral com Caroline Guimarães. Vamos começar o nosso Giro Pastoral de hoje pela Comunidade Santa Mônica, lá na Cidade Nova 5, que entre os dias 24 e 28 de agosto realiza sua festividade. O tema deste ano é em comunhão com a Eucaristia, somos revestidos da imensa misericórdia. Gostou e quer participar? Então saiba que a comunidade fica lá em Ananindeua, em frente à Praça Padre Zezinho. E agora vamos falar da comunidade O Caminho, que neste final de semana realiza o Resgata-me. O encontro acontece na Escola Almirante Bilhobel, lá no bairro de Valdecães. Durante o evento, os jovens terão momento de oração e louvor. E para finalizar nesse clima de misericórdia, vamos falar da Semana Nacional da Família, que acontece entre os dias 14 e 21 de agosto. Cada paróquia terá o seu momento de encontro e terá como base o tema Hora da Família, que trabalhará todo esse encontro de louvor. Esse foi o nosso Giro Pastoral de hoje. Nos encontraremos até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau! Entre os dias 11 e 14 de agosto, a comunidade de Nossa Senhora da Paz, em Marituba, realiza sua festividade. O Rodrigo Azorio está aqui com a gente para falar um pouquinho como vai ser essa programação. Rodrigo, esse ano, especialmente em virtude do Congresso Eucarístico Nacional, vocês anteciparam um pouquinho a festividade? Isso, a nossa festividade acontece nesse mesmo tempo, caiu junto com o Congresso. Aí nós antecipamos, estamos aí também. Fala para a gente como é que vai ser essa programação a partir do dia 11. A partir do dia 11? Bom, a gente já está, desde julho, fazendo as peregrinações nas casas, que é a parte de divulgação e tudo mais da comunidade. Aí, nas noites, a partir das 6 horas da tarde, a gente começa com o terço, todas as 6 horas o terço, e logo após as 7 horas a missa, e após a missa a noite cultural, que acontece em frente à nossa igreja. Então, é uma participação muito bonita, que toda a comunidade está ali junto conosco, participando desse momento de fé, momento festivo da nossa comunidade. Rodrigo, a comunidade pertence à paróquia de Nossa Senhora de Nazaré, não é isso? Fala para a gente como é que é essa mobilização de vocês para organizar essa festa, justamente, como esse momento é especial para a comunidade? A gente, praticamente, quando termina uma festividade, já começa a outra. Então, a gente já fica logo pensando ali no tema, sempre envolvendo a campanha da fraternidade, ou algo que aconteça, como é a questão do Congresso Eucarístico, do ano da Misericórdia também. Então, tudo está incluindo ali. Então, a gente sempre se organiza, senta a parte litúrgica junto com a igreja, junto com a comunidade em si. Às vezes, a gente pergunta também na nossa Assembleia sobre o tema, aquilo que poderia estar incluindo ali, para a gente divulgar melhor. Temos os nossos amigos da comunidade, que participam conosco também. Este ano, Rodrigo, além de confraternizar, evangelizar, a festividade de vocês, elas têm um objetivo específico diante dos recursos arrecadados, para construir alguma coisa dentro da comunidade? Sim, sim. Um dos projetos que nós fizemos é o Sou Pai, Sou 10, ele teve dois anos, mas assim, ele dá continuidade. Então, que é a restauração da nossa comunidade, para a gente melhor apresentar, melhor celebrar também, com um ambiente bem bonito, as nossas missas bem apresentadas. Então, a gente precisa de um ambiente bem arrumado, e assim, a nossa comunidade, junto com os nossos amigos da comunidade, todo o bairro ali se une, e estamos aí, a cada festividade. Então, a gente sempre procura melhorar o ambiente celebrativo para essas pessoas. Tá certo, Rodrigo. A gente aproveita a tua presença aqui, só para que você dê o endereço da comunidade, convide todos os nossos assistindo a participar da festividade. O endereço fica em Marituba, somos da paróquia Nossa Senhora de Nazaré, em Marituba, no Bairro Novo, Quinta Rua do Bairro Novo. Então, a partir do dia 11, de 11 a 14, acontece a nossa festividade, com o mesmo tema do Congresso Eucarístico. Estamos aí também em divulgação do Congresso Eucarístico, e nós convidamos a todos, a todos de Marituba, a todos do Bairro Novo, que queiram e venham conosco aí participar desse momento de muita alegria, para nós, para todos que estão ali. Tá certo. Obrigada, Rodrigo, pela sua presença, uma ótima festividade para vocês. O Notícias Pastorais agora vai para um breve apoio cultural, e a gente volta já. Falta uma semana para o 17º Congresso Eucarístico Nacional. Belém se prepara para viver este grande encontro que ocorre entre os dias 15 e 21 de agosto. Essa semana, na Catedral Metropolitana, foram apresentados os materiais litúrgicos que serão utilizados no Congresso, inclusive a custódia confeccionada especialmente para o evento. A missa presidida pelo arcebispo metropolitano Dom Alberto Taveira, faz parte da programação que inicia oficialmente as atividades do 17º Congresso Eucarístico Nacional. Música Na celebração foram apresentados os objetos litúrgicos do Congresso. O principal foi a custódia, que para homenagear Belém e a Amazônia, faz referência a um dos principais símbolos da flora amazônica, a Sama Almeira. Tenho a certeza de que o nosso coração está cheio de alegria e de gratidão dessa belíssima custódia. Nasceu um dia numa reunião, quando nós trocávamos ideias com o senhor Cid, teve essas ideias iniciais, depois o cônico Gonçalo, que foi junto com o padre Plínio, esse grande artista de todas essas peças litúrgicas, trabalhou para desenvolver com esta firma de São Paulo, que trabalha com objetos litúrgicos. e chegamos a esta belíssima expressão da nossa fé e da nossa realidade amazônica. Também foram apresentados e abençoados na celebração o cálice, o cibório, as patenas de consagração, o conjunto de espécies, o báculo e as alfaias. O Senhor esteja convosco. A nossa proteção está no nome do Senhor. Ó Deus bendito, que com bondade recebeis o nosso louvor por vosso Filho Mediador do Novo Testamento. Distribuís com largueza os vossos dons. Concedei que todos estes objetos, cálices, âmbulas, paramentos, toalhas, ostensório, tudo que é destinado à celebração do culto divino, sejam expressão da nossa piedade e favoreçam a nossa devoção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Além da bênção dos objetos litúrgicos, a missa também contou com o lançamento do CD Fazer Isto em Memórias de Mim, que reúne canções como os hinos dos Congressos Eucarísticos Nacionais de 1953 e 2016. Neste CD, que hoje nós estamos lançando, ele traz essa página belíssima da história da Igreja de Belém, que é esta obra-prima da missa titulada Santa Maria de Belém, do Congresso Eucarístico de 1953. Nele está o hino de 1953, está também o hino deste ano, e também com alegria eu digo, eu faço parte desta gravação, deste CD onde canto algumas músicas eucarísticas. E também neste CD, nós queremos deixar perpetuado na história da arquidiocese esta comemoração dos 400 anos e do Congresso Eucarístico. Então o CD não tem só um cunho, um fundo lucrativo para manter a catedral, mas para fazer esta memória mais do que justa. A estimativa é que pessoas de todo o Brasil participem do Congresso Eucarístico Nacional em Belém. Por esse motivo, a Polícia Militar montará um esquema de segurança para o evento. Mayra Leal conversou com o secretário adjunto de Segurança Pública, Coronel Hilton Benigno, e tem os detalhes. Com o Congresso se aproximando, uma das preocupações é com a segurança, já que Belém vai receber milhares de pessoas durante esta semana de programação. Por isso, hoje eu converso aqui com o Coronel Hilton Benigno, que é secretário adjunto da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Coronel, obrigado por conversar com a gente. Eu queria que o senhor me falasse um pouquinho o que foi montado, qual foi o esquema de segurança que foi preparado para o Congresso Eucarístico Nacional. Bom, a partir da demanda que foi proposta e estabelecida pelos organizadores do evento, nós fomos pontuando cada um desses eventos, os seus horários, dias de realização, expectativa de público. E a partir dessas informações, então, fizemos todo um planejamento, desde abril que nós nos reunimos para fazer esse planejamento, órgão a órgão, criando sobre grupos de temáticos com áreas específicas, por exemplo, a área operacional, onde participa a Polícia Militar, a Guarda Municipal de Belém, Forças Armadas, o grupo da saúde, por exemplo, se acontecer algum acidente, se houver alguém acidentado, então quem é que vai tratar, quem é que vai conduzir. O grupo da inteligência, que já está, enfim, fazendo todo tipo de levantamento de dados. Então, todas essas providências estão contempladas no plano, que surge a partir da demanda que os organizadores do Congresso, na verdade, propuseram. Certo, Coronel. Então, são vários órgãos atuando em conjunto para garantir essa segurança. Houve uma diminuição do efetivo? A Secretaria de Segurança Pública mandou algum grupo, algum número de policiais para o Rio de Janeiro? Muito se ouve falar sobre isso e que talvez Belém ficasse um pouco desprotegida por causa disso. Houve essa diminuição ou não? É, hipótese alguma. Não há nenhuma diminuição de efetivo. O efetivo nosso, que está à disposição da Força Nacional, o efetivo que está desde o ano passado lá, não haverá nenhum tipo de solução de continuidade, nenhum serviço prestado pelos órgãos de segurança pública durante o Congresso. Tudo isso, todo esse esforço está sendo feito para que nós tenhamos um evento abençoado. E quais são os principais pontos de atuação da segurança pública? Para que esse Congresso seja realmente um Congresso tranquilo e seguro? Bom, nós teremos os grandes eventos no Mangueirão, no Estádio Olímpico, com a expectativa de público, a lotação total do estádio, 35 mil pessoas, e também no Recém, que será inaugurado o Mangueirinho. Também temos no Portal da Amazônia, que terá também uma expectativa de público muito grande. E todos os demais eventos que estão contemplados no plano, todos terão policiamento ostensivo para atuar de forma, primeiramente, preventiva, mas se for o caso, repressiva. Entendi. E, Coronel, o Portal da Amazônia, por exemplo, é difícil ter um controle de acesso, né? Enquanto o Mangueirão e o Hangar, que são grandes espaços que vão receber também um Congresso, as pessoas vão ser controladas através de pulseiras credenciais. O Portal da Amazônia já é um acesso mais livre, né? Vai ter um reforço nesse espaço, por ser um espaço aberto? Sim. Nós tivemos um evento agora no Portal Mutantes, em termos de público, que a gente espera que seja mais ou menos o mesmo, que foi o evento Belém 400 anos. E nós fizemos ali áreas de contenção, houve revista, houve um cuidado muito especial, um reforço no policiamento preventivo, e não tivemos nenhum tipo de problema. Então, eu acredito fielmente que, para o Congresso Eucarístico, também não teremos, até porque o público é diferenciado. Tá certo. Muito obrigada, Coronel, por conversar com a gente. Então, é isso. A gente conta para o Congresso Nacional, com o apoio da Segurança Pública do Estado, que está toda junta com os outros órgãos, para poder permitir uma segurança mais tranquila para o Congresso Eucarístico Nacional. E com a aproximação da data do Congresso, muitos moradores terminam de organizar a casa para acolher os congressistas. Quem vem de fora poderá contar com a solidariedade dos paraenses na hospedagem solidária. A expectativa é que o Congresso Eucarístico Nacional receba 150 expositores, 300 bispos, 1.500 padres e 50 mil congressistas. Muita gente, não é? E para abrigar tantas pessoas, vale contar com a solidariedade. Elizabeth não esconde a alegria de abrir as portas da sua casa. Bom dia, Fábio. Bom dia, Carol. Sejam todos muito bem-vindos. A casa é nossa. Ela vai receber cinco pessoas durante a Semana do Congresso. O primeiro, por ser um evento excepcional, Congresso Eucarístico Nacional, e a gente tem por obrigação, nós da Igreja Católica, de Belém do Pará, né? Temos obrigação de participar. Então, eu resolvi abrir as portas da minha casa para receber as pessoas que vão participar do Congresso. Um já está pronto para receber seus hóspedes. E para o outro, ela já planeja ajustes. Com muito carinho, até porque duas das pessoas que eu vou hospedar são meus amigos. São pessoas conhecidas, que não moram aqui em Belém. E as outras três são pessoas que eu ainda não conheço. E por isso mesmo, nós temos que dar o máximo de nós para receber muito bem esse povo. A hospedagem solidária é mais antiga do que muitas pessoas possam supor. Sua origem remete a 1949, com a criação das servas Open Doors do norueguês Bob Lutweiler. A ideia da entidade era promover a hospedagem e a solidariedade entre os viajantes. Quem também quiser hospedar, pode entrar no site do Congresso na página da hospedagem solidária. Os anfitriões solidários, como é o caso de Dona Elisabeth, cedem uma cama, um colchão ou um sofá confortável para uma ou umas noites de sono. Assim, além de ajudar o próximo, compartilham experiências e conhecimento. Há muita troca de experiência, novas amizades, mais fortalecimento da nossa fé e também a devoção à nossa padroeira, à Nossa Senhora de Nazaré. Ainda falando sobre o Congresso Eucarístico Nacional, a Escola Cantorum da Catedral de Belém é o coral oficial do evento e se apresentará nas principais celebrações. Entre as canções que serão apresentadas está o hino oficial do Congresso. Um dos principais símbolos do Congresso Eucarístico Nacional, o hino do evento ressalta o valor da Eucaristia e homenageia a cidade anfitriã do 17º Congresso. A letra é de autoria do padre Carlos Augusto e tem melodia composta pelo músico Paulo José Campos de Melo. Eu estava com uma viagem marcada para Portugal e o padre Gonçalo e o Alberto também queriam o hino pronto para o lançamento antes da viagem. Então eu fiz o hino pensando que seria uma coisa provisória, que quando eu voltasse de Portugal eu iria dar uma melhorada. Quando eu voltei já estava lançado, já era o hino oficial, já ficou a melodia mesmo. Então nós gravamos e eu acho que são desígnios de Deus. Ele queria assim, porque depois do hino de 53, é uma missão muito difícil você fazer um hino que consiga ter a mesma vibração do dia 53 e que seja acessível e que as pessoas possam cantar. Eu acho que de todas as versões que eu ouvi, é um hino que tem essas características. Todo mundo pode cantar e eu acho que nós conseguimos, nesse aspecto, manter a tradição de hinos bonitos aqui para os nossos congressos. Com o desafio de criar um hino que respeitasse a grandiosidade do evento, sem perder o caráter popular, a obra reúne elementos eruditos e melodia que permite que todos cantem juntos. Nós procuramos manter aquilo que estava sendo solicitado no edital. Estrofe, refrão, estrofe, adequar a letra a essa forma e ao mesmo tempo fazer uma melodia que fosse acessível, mas que não fosse muito simplória. Então, tem algumas características diferentes do hino de 53, que são baixos, que aparecem de forma surpreendente. A melodia é muito simples, mas as harmonias conseguem provocar alguma surpresa. Então, eu acho que é equilibrado. Eu acho que os dois hinos cumprem a sua missão de fazer com que o povo cante e glorifique nosso Senhor Jesus Cristo na Amazônia. A primeira interpretação e gravação do hino foram feitas pela Escola Cantorum da Catedral Metropolitana de Belém. A gente acaba fazendo comparações. O hino de 53 é um hino que tem um romantismo dentro dele, um pouco mais igreja. Esse hino é um hino muito mais pomposo, muito mais para frente. Eu acho que essa foi a ideia central do Paulo, quando ele viu o texto, foi exatamente pensar nesse hino, puxando ele um pouco mais para frente, e conclamando o povo a cantar o hino, porque essa é a função dele. Então, eu acho que realmente o povo, quando chegar no Mangueirão, vai cantar bastante. 322 pessoas formam um coral que se apresentará nas principais celebrações do Congresso. O grande coral vai se apresentar, acho que nas maiores missas, que é a abertura. A gente participa também da cerimônia de abertura no Mangueirão, dia 15, que começa às 17 horas. Tem a cerimônia de abertura e depois tem toda a missa, no dia 15, que o coro participa do início ao final. Também tem dia 20, também no Mangueirão, e do dia 21, que é no CAM. No CAM, na verdade, vai cantar a metade do coro lá, que vai ser dentro da concha acústica, que não cabe em todo mundo, e a outra metade vai estar aqui, na frente do Santo Alexandre, na frente da catedral, esperando a custódia chegar para receber a custódia na procissão. Então, vai ser um malabarismo muito grande. O pessoal que está cantando lá na concha acústica também vem. A gente vai trazer de ônibus o pessoal para ter essa mobilidade. E quando chegar aqui a custódia, está todo mundo para receber. Na Amazônia, o Brasil se reúne, Eucaristia e a missão nos conduz. Qualquer dúvida sobre o Congresso Eucarístico Nacional, você pode encaminhar para o nosso WhatsApp, 98802-3444. Durante esta semana, teremos reportagens especiais sobre a programação. Informações ou dúvidas, encaminhe para a gente. O número é 98802-3444. E o Notícias Pastorais vai ficando por aqui. A todos, obrigada pela companhia e um ótimo final de semana. A gente se encontra no próximo programa. Até lá! A gente se encontra no próximo programa.